Oi Mara, vou mostrar pra você agora a capa de almofada que copiei da sua mãe. Olha, essa aqui é a capa de almofada, tá vendo? Bem bonita, que é igual àquela capa de almofada que a sua mãe tem. Deixa eu ver onde ela tá. Aqui eu copiei errada. Que é igual a essa daqui, ó. Tá vendo? Só que a linha é mais grossa e ela ficou maior. Então o que tá faltando é a gente fazer essa costura aqui do lado. Essa costura com o zíper pra gente pôr uma capinha aqui dentro. Na verdade, a capa já tá feita, ó. Então a gente só falta a gente costurar e pôr o zíper. Olha que luxo, ficou essa capa. Daí eu fiz também... Antes de fazer o sapatinho da sua mãe, eu fiz esses dois. É uma meinha. Que pode... A sua mãe sempre usa. Mas ela quase não gosta de usar porque ela não quer sujar. Esse daqui... Ela falou que ela quer o sapatinho vermelho pra ela também. Mas olha que bonitinho esses dois sapatinhos. Foi eu que fiz também. Mara, aqui tá de volta a sapatinho da sua mãe. Só que ela quer o vermelhinho. O vermelhinho ela adorou. E agora eu vou lá no quarto... Vou fazer um vídeo da sua mãe. Igual a gente combinou, tá? Olha como é que tá o QG da sua mãe. Sua casa... O apartamento... A cozinha... Ai meu Deus, tá tudo em ordem. Tá? A cozinha tá... Sua mãe... Cristaleira, tá tudo em ordem. E aí... A moça veio em casa ontem... Limpou o QG inteirinho. Tá aí... Sofá... Os quadros... Tudo igualzinho que você deixou. Os quadros da sua mãe que eu adoro. Opa, cadê? Isso. Vamos ao quarto que a sua mãe tá... Pra variar... A sua mãe tá procurando... Alguma coisinha. Esse aqui é o quarto da sua mãe. Penteadeira. Aqui tá... Ai meu Deus, cadê a tia? A tia Mara... Está exatamente... Aqui, ó... Procurando... Coisinhas... No guarda-roupa. Ó... Deixa eu levar ali pra você fazer o mar. Tia... Vira aqui... Fala um oizinho pra Mara alguma coisa. Ó a tia, como é que tá a Mara? Ai, eu tô linda. Tá bem, essa hora tá bonita. Tá... Deixa eu arrumar. Viu como a tia ficou bem de dente, Mara? Olha... Ficou ótima. Tá bem mais bonita. Opa... Só que tá... Tô aprendendo a fazer vídeo aqui ainda, Mara. Daí... A tia tá... Tô dormindo. Tá cansadinha. Mas tá bem, tá procurando umas coisas no guarda-roupa. E... Cuidado também, tia. Não, só tá bem, tia. Tia também quase não vê ela muito na televisão. Opa. Mas aí, você quer falar alguma coisa pra Mara, tia? Onde que tá Mara? Ela vai falar comigo? Vai não, vai ver a senhora depois. Ah, agora eu arrumo a senhora. Olha, tá nós dois aqui. É. É. Olha eu com... Um abraço. Ah, que corretinha que eu dei pra tia. Ela sempre tá com essa corretinha, Mara. Eu não posso dizer se não é pra tirar. É, não pode tirar, que é pra dar uma sé. É só tentar mudar. Exatamente. Né, Mara? Isso. Mara, eu não posso falar, Mara, dentro. É, a Mara tá... A tia tá acostumando com o dente ainda. Ela colocou agora pouco pra gente... Pra gente ver. Mas a tia tá botando em ordem. Guarda a roupa dela, Mara. Diz que vai deixar tudo... Tudo ok. Tá bom? A tia tá bom. A gostei. Tem que lavar o cabelinho da tia, mas tá bem. Oi, você lavei? Pois é. Ai, Mara do céu. Então tá, vou colocar o vídeo da tia. Vai ver a internet agora. Tá bom? Vai ver a Mara. A Mara vai colocar na internet. A Mara vai ver a senhora, tia. Tá. Mas não, a tia tá super bem, Mara. Aguarda a roupa. Eu dou bastante longe pra ela. Ela tá ficando meio gordinha. Opa, cadê? Isso. Tá. Então tá, Mara. Vou desligar o vídeo agora. Vou editar pra você dar uma olhada. Tá bom? Vamos lá então, tia. Tia. Tia.